Inscreva-se gratuitamente no curso de escrita criativa do canal A Gente Vai Link nos comentários Essa obra é um oferecimento dos nossos colaboradores Pessoas comuns que entraram na nossa plataforma Pix MarceloFC18.com E contribuíram Queria agradecer primeiramente a Inês Oliveira Inês, um abraço pra você minha amiga Pro seu marido Franklin também Eu sei que vocês gostam de ouvir juntos o Conto um Conto Muito obrigado, viu? E ao Caio Barros Caio, a ajuda que você vem dando nos últimos meses É essencial pra contribuição e o progresso do canal Vamos à história? Você também pode contribuir, ajudar o projeto De levar a literatura pra mais povos Hora do Conto Conto um Conto, apresenta De Sir Arthur Conan Doyle Das histórias de Sherlock Holmes O Ritual Musgrave Narração Marcelo Fávaro Uma anomalia que me impressionava com frequência no caráter do meu amigo Sherlock Holmes Era que, embora nos seus sistemas de raciocínio ele fosse o homem mais cuidadoso e sistemático do mundo E apesar de mostrar um discreto requinte na maneira de se vestir Seus hábitos pessoais eram dos mais excêntricos e capazes de levar à loucura um companheiro de quarto Não que eu seja muito convencional nesse aspecto O trabalho irregular no Afeganistão Além de uma natural tendência à boemia Fez com que eu ficasse mais negligente do que convém a um médico Mas eu tenho um limite Eu acho que todos têm Quando encontro alguém que guarda os charutos no balde do carvão O tabaco enfiado num chinelo peça E a correspondência ainda não respondida Presa com um punhal no meio do consolo da lareira Eu começo a me considerar um verdadeiro santo Bom, eu sempre afirmei também que o tiro ao alvo deve ser praticado ao ar livre E quando Holmes, num dos seus estranhos humores Resolve instalar-se numa poltrona e adonar a parede fronteira com um patriótico VR feito a bala Eu sinto que nem a timocera, nem a aparência da nossa sala ganharão com isso Nossos aposentos sempre estavam cheios Tão cheios de produtos químicos e relíquias criminais Que acabavam ocupando os lugares mais absurdos Como a mantegueira Ou até locais menos desejáveis que esse Mas os seus papéis eram o meu grande problema Ah, aqueles malditos papéis Holmes tinha horror a destruir documentos Principalmente os relacionados com casos passados E apenas uma vez por ano Ou a cada dois anos Conseguia coragem para juntá-los e arrumá-los Porque, como eu mencionei Em algum ponto dessas memórias incoerentes Os surtos de energia apaixonada Quando ele realizava as façanhas extraordinárias Associadas ao seu nome Eram seguidos de reações letárgicas Então ele ficava ali Deitado, segurando o violino ou os seus livros E mal se movia A não ser para se transferir do sofá para a mesa Da mesa para o sofá E assim, mesa após mês Os papéis se acumulando Até que todos os cantos da sala Ficassem cobertos de manuscritos Que não deviam ser queimados de modo algum E só podiam ser guardados Por ele mesmo Numa noite de inverno Quando estávamos sentados diante da lareira E ele acabara de colar recortes Do seu álbum de ocorrências policiais Arrisquei-me a sugerir que Sei lá, ele poderia ocupar As duas horas seguintes Tornando a nossa sala um pouco menos Ou um pouco mais habitável Ele não pôde negar a justiça do pedido E com expressão melancólica Dirigiu-se para o quarto Onde, de onde voltou uns instantes depois Com um grande baú de metal Ele o colocou no meio da sala Sentou-se num banquinho diante dele E abriu a tampa Viu que o baú estava já quase cheio De pilhas de documentos atados Com fita vermelha Separados em pacotes Há muitos casos guardados aqui, Watson Disse lançando-me um olhar malicioso Acho que, bem Se você soubesse tudo o que este baú contém Seria capaz de me pedir para tirar alguns daqui Em vez de guardar outros documentos Então são registros dos seus primeiros casos? Muitas vezes desejei ter anotações desses casos Sim, meu rapaz Tudo isso foi feito prematuramente Antes que meu biógrafo surgisse Para me cobrir de glória Ele ergueu um pacote após outro Num gesto carinhoso Nem todos são sucessos, Watson Mas entre eles Há probleminhas bem interessantes Aqui estão as anotações Referentes aos crimes de Tarleton E o caso de Vanbury O negociante de vinhos A aventura da senhora russa E... Ah, aqui Um caso singular da muleta de alumínio Assim como o depoimento completo de Ricolete O perna de pau E sua mulher abominável Ah, e aqui Este é realmente um caso especial Mergulhou o braço até o fundo do baú E retirou uma caixinha de madeira com tampa deslizante Do tipo que serve para guardar brinquedos de criança Tirou de dentro um papel amassado Uma chave de bronze de feitio antigo Um gancho de madeira ao qual estava preso uma bola de barbante E três discos de metal enferrujados E então, meu caro O que acha disso? Perguntou sorrindo ao ver minha expressão É uma coleção estranha Muito estranha E a história que envolve É ainda mais estranha Estas relíquias têm uma história? Elas é que são a história, meu caro Watson E o que quer dizer com isso? Sherlock Holmes recolheu os objetos um a um Colocou-os em fila na borda da mesa Depois tornou-o a sentar-se E ficou observando-os com um brilho de satisfação no olhar Isto aqui é o que me rastou do episódio do ritual Musgrave Eu o ouvira falar do caso mais de uma vez Embora nunca estivesse... Tivesse algum tipo de conhecimento dos detalhes Pois eu gostaria muito que você me contasse a história E deixasse essa confusão como está? Perguntou com um sorriso malicioso Seu espírito de ordem não suporta muita pressão, Watson Mas eu gostaria que você acrescentasse este caso aos seus anais Porque há pontos que o tomam Absolutamente singular nos registros criminais deste país Ou mesmo, eu acredito, de qualquer outro Uma coletânea das minhas pequenas realizações seria incompleta Se não incluísse uma narrativa deste caso singular Você deve se lembrar de que a história do que a minha conversa com o infeliz homem Cujo destino eu lhe contei Implicaram-me no rumo que se tornou a minha profissão Hoje em dia meu nome é conhecido em toda parte E em geral sou reconhecido pelo público e pela polícia Como a suprema corte de apelação em casos duvidosos Mesmo quando você me conheceu na época do caso que batizou de... Eu já havia adquirido uma reputação considerável Embora não muito lucrativa Portanto, será difícil para você compreender como foi duro a princípio E quanto tempo esperei para fazer sucesso na carreira Bem, ao me mudar para Londres Estalei-me no Montraig Street Pertinho do Museu Britânico E ali esperava, preenchendo as minhas muitas horas vagas Com o estudo de todos os ramos da ciência que poderiam tornar-me mais eficiente De vez em quando surgia algum caso Principalmente por intermédio de antigos colegas Porque durante os meus últimos anos na universidade Já se falava bastante ao meu respeito E a respeito dos meus métodos O terceiro desses casos foi o ritual Musgrave E é ao interesse despertado por esse encadeamento singular de ocorrências E as grandes questões que estavam em jogo Que eu atribuo ao meu primeiro grande passo Em direção à posição que eu tenho agora, Watson Reginald Musgrave Estudava na mesma faculdade E eu o conhecia ligeiramente Não era muito popular entre os alunos Embora eu sempre tivesse a impressão de que Seu suposto orgulho, na verdade Era uma tentativa de ocultar sua excessiva timidez natural Tinha aparência aristocrática Era magro, de naricino e olhos grandes Um jeito lânguido mais cortês E era herdeiro de uma das famílias mais antigas do reino Embora pertencesse a um dos ramos mais novos Que se separava dos Musgrave do norte E em algum momento do século XVI Estabelecendo-se no oeste, em Sussex Onde a mansão de Holston Talvez seja a mais antiga construção habitada E existente no condado Alguma coisa da sua terra natal Parecia aderir ao homem Eu nunca olhei para o seu rosto pálido e atento Ou para a posição da cabeça Sem associá-lo a arcadas cinzentas Janelas de pinásio E toda a venerável ruína de uma moradia feudal Conversamos uma ou duas vezes E lembro-me de que ele se manifestou De profundo interesse pelos meus métodos De observação e dedução Pois eu passei quatro anos sem vê-lo Até que certa manhã ele apareceu no meu quarto Em Montaigne Street Pouco mudara Vestia-se como um rapaz da moda Sempre fora um E conservava as maneiras discretas e suaves Que o distinguiam no passado Como vai a vida, Musgrave? Perguntei depois de um cordial aperto de mãos Deve ter sabido da morte do meu pai Disse ele Faleceu há dois anos Desde então, é claro Precisei administrar a propriedade em Houston E como sou representante do distrito Tenho andado muito ocupado Mas soube, Holmes Que você passou a aplicar a fins práticos Aqueles talentos que costumavam nos surpreender Sim, eu vivo às custas das minhas faculdades mentais Eu estou encantado em saber disso Porque o seu conselho seria extremamente valioso Para mim nesse momento Ocorreram algumas coisas muito estranhas em Houston E a polícia não conseguiu esclarecer a questão Que é de fato extraordinária e inexplicável Você pode imaginar com que interesse eu escutei isso, Watson A oportunidade que vinha esperando durante meses de inatividade Parecia estar ao meu alcance No fundo do coração eu acreditava ser capaz de vencer Onde outros haviam fracassado E ali estava a oportunidade para testar-me Conte com detalhes Deve saber que, embora eu seja solteiro Preciso manter uma grande criadagem em Houston Uma casa ampla e antiga Exigindo muito trabalho de manutenção Eu tenho também uma reserva de caça E nos meses do faizão reúno um grupo de convidados De modo que eu não posso ficar sem ajudantes Ao todo são oito criadas A cozinheira, o modomo, dois criados e um lacai Os jardins e as cavalariças têm o seu separado, é claro Desses criados O que está há mais tempo ao nosso serviço É o Branton, o modomo Ele era um jovem professor desempregado Quando meu pai o contratou Mas como um homem de grande energia e caráter Em pouco tempo tornou-se indispensável à família Um rapaz bonito, bem proporcionado Embora esteja conosco há 20 anos Não teria agora mais de 40 Com suas vantagens pessoais e talentos extraordinários Porque fala várias línguas e toca quase todos os instrumentos musicais É espantoso que se tenha contentado por tanto tempo com esse emprego Mas creio que achava a vida confortável E não tinha energia para modificá-la O modomo de Houston é sempre lembrado por todos os que nos visitam Mas esse homem ideal tinha um defeito, o Sherlock É um Don Juan Sempre foi E como pode imaginar Para alguém como ele não é difícil representar o papel Numa tranquila região campestre Enquanto esteve casado, tudo correu bem Mas depois que enviou o voo Tivemos uma série de aborrecimentos Alguns meses atrás tínhamos esperança de que eles Ele assentasse novamente a cabeça Porque ficou noivo de Rachel Howells Uma das criadas da casa Mas desistiu dela E passou a interessar-se por Janet Trevelis Filha do chefe dos guarda-caças Rachel é uma boa moça Mas com um arrebatado temperamento galês Teve uma febre que lhe afetou ligeiramente o cérebro E passou a vagar pela casa Ou pelo menos vagava Até ontem Como uma sombra de si mesma Foi o nosso primeiro drama em Houston Mas outro drama veio afastar este de nossa mente E foi precedido pela desonra e demissão do modomo Broughton O caso ocorreu assim Eu disse que o homem é inteligente E foi essa inteligência que o levou à ruína Porque estimulou nele uma curiosidade insaciável A respeito de coisas que não eram absolutamente da sua conta Eu não imaginava que ponto essa curiosidade o levaria Até que um simples acidente chamou a minha atenção Eu disse que a casa é ampla Numa noite da semana passada Na quinta-feira, para ser mais exato Eu não consegui dormir Depois de ter tomado uma xícara de café forte Após o jantar Eu lutei contra a insônia até as duas horas Quando desisti Levantei-me e acendi uma vela Com a intenção de continuar a leitura de um romance Mas eu deixara o livro na sala de bilhar Bom, de modo que eu vesti um roupão E saí do quarto para buscá-lo Para chegar à sala de bilhar Eu precisava descer um lance de escada E atravessar o patamar que dava para a biblioteca e a sala de armas Pode imaginar a minha surpresa, Holmes Quando olhei para o corredor e vi um reflexo de luz Saindo da porta aberta da biblioteca Porque eu mesmo havia apagado a lâmpada e fechado a porta Antes de me deitar Naturalmente, no primeiro momento pensei que eram ladrões As paredes dos corredores de Houston são decoradas com troféus e armas antigas Então, peguei um machado de guerra E deixando a vela para trás Segui silenciosamente pelo corredor E olhei pela porta aberta Branton, o modomo, estava na biblioteca Sentado numa poltrona Inteiramente vestido Segurando um papel que parecia um mapa Estendido sobre os joelhos Estava com a cabeça apoiada na mão, pensando Fiquei imóvel, muito espantado Observando o do corredor escuro Uma vela pousada na borda da mesa Lançava uma luz fraca Mas suficiente para mostrar que ele estava inteiramente vestido De repente, levantou-se Aproximou-se de uma escrivaninha Destrancou-a e abriu uma das gavetas Dali, retirou um papel e voltou a sentar-se na poltrona Colocou-o ao lado da vela, na borda da mesa E começou a lê-lo com maior atenção Indignado diante da tranquilidade Com que ele examinava os documentos da nossa família Adiantei-me um passo Branton, o erguendo a cabeça Viu-me na porta Levantou-se de um salto Pálido de susto E enfiou no colete um papel semelhante A um mapa que estivera lendo Então é assim que retribui A confiança que depositamos em você Está dispensado A partir de amanhã Inclinou-se com o aspecto de um homem totalmente arrasado E saiu sem dar uma palavra A vela continuava na mesa E pude dar uma olhada no papel que Branton havia tirado da gaveta Para minha surpresa Não era nada importante Apenas uma cópia das perguntas e respostas Da antiga e singular prática Chamada Ritual Musgrave É uma espécie de cerimônia específica da nossa família Pela qual cada Musgrave passa há séculos ao atingir a maioridade Uma coisa de interesse particular E talvez de alguma importância para um arqueólogo Como os nossos brasões e divisas Mas sem nenhuma utilidade prática É melhor voltarmos mais tarde ao documento Observei É, se achar realmente necessário Ele respondeu com certa hesitação Continuando a minha narrativa, Holmes Tonei a trancar a gaveta Usando a chave que Branton havia deixado Virei-me para sair E fiquei surpreso ao ver que o modomo tinha voltado E estava diante de mim Senhor Musgrave Eu não posso suportar a desonra Disse numa voz rouca de emoção Sempre me orgulhei de estar acima de minha posição E a desonra iria me matar Meu sangue cairia sobre sua cabeça, senhor Isso é exato Se me levar ao desespero Se não pode me manter aqui depois do que se passou Pelo amor de Deus Permita que eu peça demissão e saia dentro de um mês Como se fosse por livre e espontânea vontade Isso eu suportaria, senhor Musgrave Mas não ser expulso diante de todas as pessoas que eu conheço tão bem Não merece nenhuma consideração, Branton Respondi Sua conduta é infame Mas como está há muito tempo na família Não quero desonrá-lo publicamente Mas um mês é demais Saia dentro de uma semana E apresente o motivo que quiser Só uma semana, senhor? Exclamou desesperado Quinze dias Quinze dias pelo menos Uma semana Repeti E considere-se tratado com muita clemência Ele saiu cabisbaixo Um homem arrasado Enquanto eu apagava a vela e voltava para o meu quarto Nos dois dias seguintes Branton dedicou-se o máximo possível aos seus deveres Não aludia ao que se passara E guardei com curiosidade o motivo que ele apresentaria Para disfarçar sua humilhação Na terceira manhã ele não apareceu como de costume Para receber minhas instruções do dia após o café Ao sair da sala Encontrei por acaso Rachel Howells A criada Já contei que ela estava se recuperando de uma doença recente E pareceu-me tão pálida e abatida Que a censurei por estar trabalhando Devia estar na cama Volte às suas obrigações quando estiver melhor Ela olhou-me com uma expressão tão estranha Que comecei a desconfiar de que A febre lhe afetara mesmo o cérebro Eu já estou bastante forte, Sr. Musgrave Respondeu Veremos o que o médico diz Para de trabalhar agora E quando descer avise a Branton Que eu quero falar com ele O modomo desapareceu Desapareceu? Como? Desapareceu Ninguém o viu Não está no quarto É Foi embora Foi embora E encostou-se na parede Gritando e rindo ao mesmo tempo Enquanto eu Horrorizado diante daquele súbito ataque histérico Toquei a campainha para pedir ajuda A moça foi levada para o quarto Ainda gritando, soluçando Enquanto eu perguntava a respeito de Branton Não havia dúvida de que tinha desaparecido Sua cama não fora desfeita Ninguém o vira depois que ele fora para o quarto Na noite anterior Ainda assim era difícil descobrir como havia saído de casa Já que as janelas e as portas estavam trancadas pela manhã Suas roupas, o relógio e até o seu dinheiro estavam no quarto Mas o terno preto que costumava vestir havia desaparecido Assim como os chinelos As botas, porém, continuavam ali Para onde, Sr. Holmes Para onde teria ido o mordomo Branton no meio da noite E onde estaria ele naquele momento É claro que revistamos a casa do sótão As adegas Mas não encontramos sinal dele Como disse A velha casa é um labirinto Principalmente na ala original Agora praticamente desabitada Mas revistamos todas as peças e o sótão Sem descobrir o menor sinal de desaparecimento Era inacreditável que ele tivesse ido embora Sem levar os seus pertences Mas onde ele estaria? Chamei a polícia local Sem resultado Choveira na noite anterior Examinamos os gramados e as alamedas em torno da casa Mas inutilmente As coisas estavam nesse pé Quando uma nova ocorrência desviou a nossa atenção do mistério inicial Rachel Howells Esteve tão mal durante dois dias Hora delirando, hora histérica Que foi preciso contratar uma enfermeira Para cuidar dela noite e dia Na terceira noite após o desaparecimento de Branton A enfermeira Vendo que a doente dormia tranquila Cochilou na poltrona Ao despertar de manhã cedo Encontrou a cama vazia, Sr. Holmes Vazia A janela aberta E nenhum sinal da Rachel Não foi difícil descobrir que direção ela havia tomado Pois a partir da janela Seguimos as pegadas Eram bem nítidas No gramado Até a margem do lago Onde desapareciam Junto a uma trilha de cascalho Que vai até os limites da propriedade O lago ali tem dois metros e meio de profundidade E você pode imaginar o que sentimos ao ver ali As pegadas da pobre moça enlouquecida Chegando até a margem Mandamos dragar as águas imediatamente Decidimos a recuperar o corpo Mas não encontramos nenhum vestígio Por outro lado Veio à tona um objeto dos mais inesperados Uma mala de pano Contendo um amontoado de metal enferrujado e manchado E vários pedaços de rocha ou vidro opaco Bem Esse achado estranho Foi a única coisa que retiramos do lago E embora fizéssemos ontem Todas as buscas e indagações possíveis Continuamos ignorando o paradeiro de Rachel Howells E Richard Brunton A polícia do condado não sabe o que fazer E vim procurá-lo Como o último recurso Você pode imaginar, Watson Com que atenção escutei Esta extraordinária sequência de acontecimentos Tentando uni-los e descobrir um elo entre eles O Modomo tinha desaparecido A empregada Idem A empregada amava o Modomo Mas depois teve motivos para odiá-lo Tinha sangue galês Era ardente e apaixonada Estava profundamente abalada Após o desaparecimento do Modomo E havia tirado no lago Uma mala Contendo objetos estranhos Todos esses fatores precisavam ser levados em consideração Mas Nenhum conduzia ao âmago da questão Qual o ponto de partida daquela cadeia de acontecimentos? Onde começava? Vimos apenas o fim de uma linha emaranhada Mas não o começo Eu preciso ver aquele papel, Musgrave O papel que o seu Modomo achou que valia a pena examinar Mesmo arriscando-se a perder um emprego É um tanto absurdo esse nosso ritual Mas tem pelo menos o encanto da antiguidade como justificativa Eu tenho uma cópia das perguntas e respostas Se você quiser dar uma olhada nela Entregou-me este documento que aqui está, Watson É o estranho catecismo a que cada Musgrave submete ao atingir a maioridade Eu vou ler as perguntas e respostas De quem é isto? Daquele que se foi Quem o terá? Aquele que virá Qual foi o mês? O sexto mês a partir do primeiro Onde estava o sol? Sobre o carvalho Onde estava a sombra? Debaixo do ovo? A quantos passos? Norte por 10 e 10 Leste por 5 e 5 Sul por 2 e 2 Oeste 1 por 1 E assim embaixo O que daremos em troca? Tudo o que é nosso Por que o daremos? Por razões de confiança O original não tem data Mas a grafia de meados do século XVII Observou Musgrave Mas temo que ajude muito na solução do mistério Eu não vejo qual é a ligação de uma coisa com a outra É, pelo menos nos proporciona outro mistério Ainda mais interessante que o primeiro É possível que a solução de um Seja a solução do outro Perdoe Musgrave Se digo que o seu modomo Parece ter sido um homem muito esperto Com uma percepção mais aguçada Do que das gerações de fidalgos Eu não entendo O documento não me parece ter qualquer importância prática Pois a mim parece extremamente prático E imagino que Branton tenha pensado da mesma maneira É provável que o tenha visto bem antes da noite em que foi surpreendido É bem possível Nunca tomamos qualquer precaução para escondê-lo Ele queria simplesmente reavivar a memória daquela última vez Como você disse Ele tinha uma espécie de mapa E o estava comparando com o manuscrito Enfiou no bolso quando você apareceu, não foi? É, mas o que teria a ver com esse velho costume da nossa família? E o que significa toda essa confusão? Eu creio que não será muito difícil de descobrir Respondi Com a sua permissão Tomaremos o primeiro trem que segue para Sussex E examinaremos mais profundamente a questão no próprio local Naquela tarde mesma estávamos em Houston É possível que você tenha visto fotos Ou tenha lido descrições da famosa construção antiga De modo que me limitarei a dizer que a residência é em forma de L Sendo o braço longo a parte mais moderna E o culto núcleo antigo a partir do qual o outro se desenvolveu Sob a porta baixa e pesada no centro da parte antiga Está gravada a data 1607 Mas especialistas afirmam que as traves e o trabalho de cantaria São bem mais antigos As paredes de largura extraordinária e as minúsculas janelas daquela ala Levaram a família, no último século, a construir uma ala nova Passando a antiga a ser usada como depósito e adega Quando era usada Um esplêndido parque, cheio de belas árvores antigas, rodeia a casa E o lago a que meu cliente se referiu Fica perto da Alameda A cerca de 200 metros da construção Eu já estava convencido, caro Watson De que não havia três mistérios independentes no caso Mas só um E que, se conseguisse interpretar corretamente o ritual Musgrave Teria na minha mão a pista que me levaria à verdade Referente tanto ao Modomo Branton Quanto à criada Hoas Concentrei todas as minhas energias nessa direção Por que o Modomo estaria tão ansioso para dominar aquele antigo ritual? Evidentemente porque via nele algo que escapara A todas aquelas gerações de aristocratas E do qual esperava tirar alguma vantagem pessoal O que seria e como afetaria o seu destino? Ficou óbvio para mim, ao ler o ritual Que as medidas deviam referir-se a algum local mencionado no resto do documento E que, se pudéssemos encontrá-lo Estaríamos numa boa pista para descobrir o segredo Que os antigos Musgrave haviam julgado necessário em Balsamar De maneira tão curiosa Havia dois pontos de partida Um Carvalho e um Olmo Quanto ao Carvalho não podia haver dúvidas Bem na frente da casa Do lado esquerdo da Alameda Havia um Patriarca entre todos os Carvalhos Uma das árvores mais magníficas que eu já vi Ele já existia quando o seu ritual foi redigido? Perguntei quando passamos pelo Carvalho Provavelmente já estava aí na época da conquista normanda Ele tem sete metros de circunferência, Holmes É um dos pontos que eu determinara e estava garantido Existem velhos Olmos por aqui? Perguntei Havia um muito antigo lá adiante Mas foi atingido por um raio há dez anos E cortamos o que restou do tronco É possível ver onde ele ficava? Certamente Não há outros Olmos? Antigos não Mas temos uma poção de falhas Eu gostaria de ver o lugar onde ficava o Olmos Tínhamos indo de charrete E o meu cliente levou-me até o local Antes mesmo de entrarmos na casa Havia uma cicatriz no gramado daquele ponto Que ficava quase no meio do caminho Entre o Carvalho e a residência Aparentemente minha investigação progredia Eu creio que é impossível saber a altura do Olmos Bom, eu posso te dizer agora mesmo? Era dezenove, vinte metros Como sabe? Eu perguntei surpreso Quando o meu velho preceptor me passava exercícios de trigonometria Eles eram sempre sobre medidas em altura Em menino eu calculei todas as árvores e construções da propriedade Era uma sorte inesperada Estava obtendo meus dados mais depressa do que eu tinha imaginado Diga-me uma coisa Um modomo algum dia fez essa pergunta a você? Reginal Musgrave olhou-me espantado Agora que você falou nisso Branton perguntou-me a respeito da altura da árvore Alguns meses atrás Por causa de uma discussão com um criado Era uma excelente notícia, Watson Porque indicava que estávamos no caminho certo Observei o sol Estava baixo no céu E calculei que em menos de uma hora Ficaria exatamente sobre os ramos mais altos do velho Carvalho Uma das condições mencionadas no ritual Estaria então preenchida E a sombra do Olmo significaria o seu ponto extremo Caso contrário, o tronco teria sido escolhido como ponto de referência Então eu precisava descobrir onde cairia o ponto extremo da sombra Quando o sol fosse ocultado pelo Carvalho Deve ser muito difícil, Holmes Já que o Olmo não estava mais lá Bem, se Branton era capaz de calcular, eu também seria Além disso, não era realmente uma dificuldade? Fui com o Musgrave até o gabinete dele E eu mesmo talhei esse prego de madeira Ao qual atei este barbante com um nó de metro em metro E depois peguei uma vara de pescar com um metro e oitenta E voltei com o meu cliente ao ponto onde estivera o Olmo O sol roçava a copa do Carvalho Finquei a vara verticalmente Marquei a direção da sombra e a medi Tinha dois metros e setenta de comprimento O cálculo era simples, naturalmente Se uma vara de um metro e oitenta lançava uma sombra de dois e setenta Uma árvore de dezenove e vinte metros Projetaria certamente uma sombra de vinte e oito Vírgula oitenta Uma coisa assim de metros E uma sombra estaria, claro, em linha com a outra Medi a distância Que me levou quase até a parede da casa E marquei o lugar com um prego Pode imaginar a minha alegria, Watson Quando vi, a cinco centímetros do prego Uma depressão cônica no solo Eu sabia que era a marca deixada por Branton Quando fez a sua medição Estava eu, portanto, na pista dele A partir dali, prossegui cautelosamente Depois de estabelecer os pontos cardeais Com a ajuda da minha bússola portátil Dez passos com cada pé Levaram-me ao longo de... De uma parede da casa Marquei novamente o local com um prego Em seguida, medi com cuidado Cinco passos para o leste E dois para o sul O que me deixou na soleira da velha porta Dois passos para o oeste Significavam que eu precisava avançar pelo corredor Com o piso de pedras Onde estava o ponto indicado pelo ritual Eu nunca senti um tal arrepio de decepção Como aquele, Watson Por um instante Pensei que tinha errado completamente o cálculo O sol poente batia em cheio No chão do corredor E eu via que as velhas pedras cinzentas Desgastadas pelo uso E que formavam o piso Estavam firmemente cimentadas E com certeza não eram deslocadas Há muitos anos Branton não estivera trabalhando por ali Bati no piso Mas o som era o mesmo em toda parte Não havia sinal de brechas ou rachaduras Felizmente Musgrave Que começava a entender o sentido do meu procedimento E estava tão excitado quanto eu Tirou do bolso o manuscrito Para verificar os meus cálculos Exclamou assim Você esqueceu? Eu estava pensando que a palavra Queria dizer que deveríamos cavar Mas naquele momento eu percebi o engano Então há porões aqui embaixo? Perguntei Sim Tão antigos quanto a casa Vamos por esta porta Descemos por uma escada circular de pedra E meu amigo riscando um fósforo Acendeu uma grande lanterna Que estava sobre um barril a um canto No mesmo instante Tornou-se óbvio Que finalmente estávamos no lugar certo E não éramos as únicas pessoas Que o visitavam nos últimos tempos Ele havia sido usado para armazenar lenha Mas as achas Que antes deviam estar espalhadas pelo chão Estavam empilhadas dos lados Afim de deixar um espaço livre no centro Esse espaço via-se Uma laje grande e pesada Com uma argola enferrujada no centro A qual fora amarrado um grosso cachecol de pastor Por Deus É o cachecol do Branton Eu o vi com ele Eu sou capaz de jurar O que é que o Patife andou fazendo por aqui? Por sugestão minha Foram os chamados dois policiais do condado E então tentei levantar a laje Com a ajuda do cachecol Só consegui movê-lo ligeiramente E precisei do auxílio de um dos policiais Para conseguir finalmente afastá-la para o lado Apareceu um buraco negro embaixo E todos nós olhamos lá para dentro Enquanto Musgrave ajoelhado aproximou a lanterna Uma pequena câmara com cerca de dois metros de profundidade E um metro e meio de largura surgiu diante de nós De um lado havia uma arca baixa de madeira com adornos de bronze A tampa aberta e uma estranha chave antiga na fechadura Estava recoberta de espessa camada de poeira A umidade e os vermes haviam corroído a madeira De modo que seu interior se achava revestido de mofo Vários discos de metal Velhas moedas, aparentemente Como este aqui Estavam espalhados no fundo da arca Que não tinha mais nada Naquele momento, porém Mal demos atenção à arca Porque nossos olhos foram atraídos pelo que estava ao lado Era o vulto de um homem Vestido com um terno preto Agachado Testa inclinada sobre a borda da arca E braços estendidos para os lados A posição fizeram afluir todo o sangue estagnado para o rosto E ninguém podia reconhecer aquela fisionomia alterada Violácia Mas a altura As roupas, os cabelos eram suficientes para mostrar ao meu cliente Quando ele puxou o corpo que era de fato um modomo desaparecido Estava lá Morto Há dias Mas não havia ferimentos ou marcas que indicassem De que modo chegar ao seu terrível fim Depois que o corpo foi carregado para fora da adega Nós continuávamos diante de um problema quase tão grande Quanto aquele que tínhamos de início Eu confesso até então, Watson Eu estava decepcionado com a investigação Esperava resolver o assunto quando descobrisse o local indicado no ritual Mas agora estava eu ali Aparentemente tão distante quanto antes Do que a família havia escondido com tão complicadas precauções É verdade que eu havia descoberto o paradeiro de Branton Mas precisava descobrir agora o que havia acontecido com ele E que papel fora desempenhado no caso pela mulher desaparecida Sentei-me no barril a um canto E refleti cuidadosamente sobre toda a questão Bom, você conhece os meus métodos nesses casos, Watson Coloquei-me no lugar do homem e Depois de avaliar sua inteligência Tentei imaginar como eu teria agido nas mesmas circunstâncias A questão foi simplificada pelo fato de A inteligência de Branton ser de primeira ordem Dispensando qualquer concessão para a equação pessoal Como dizem os astrônomos Ele sabia que algo valioso fora escondido E localizara o esconderijo Havia descoberto que a laje que o cobria Era pesada demais para ser erguida por uma só pessoa Então o que ele faria? Não podia pedir ajuda de fora Ainda que fosse alguém de confiança Sem abrir as portas E correr um risco considerável de ser surpreendido Seria melhor, se possível Conseguir ajuda de dentro de casa Mas a quem poderia pedir? A moça for apaixonada por ele Um homem sempre acha difícil compreender Que finalmente perdeu o amor de uma mulher Por pior que a tenha tratado Ele tentaria com algumas gentilezas Fazer as pazes com a moça Owens E em seguida A aliciaria como cúmplice Juntos iriam à noite ao porão E conseguiriam erguer a laje Até aí eu era capaz de acompanhar suas ações Como se tivesse testemunhado Mas para duas pessoas Uma delas mulher Deve ter sido um trabalho difícil Erguer aquela laje Um robusto policial de Sussex E eu Não havíamos achado fácil a tarefa O que fariam para facilitá-la? Provavelmente o que eu mesmo teria feito Levantei-me e examinei cuidadosamente Os pedaços de madeira espalhados pelo chão Quase na mesma hora Encontrei o que estava procurando Uma tora com cerca de 90 centímetros de comprimento Apresentavam numa extremidade Uma marca acentuada E várias outras estavam achatadas dos lados Como se tivessem sido comprimidos por um grande peso Evidentemente à medida que erguiam a laje Iam colocando pedaços de madeira na brecha Até que finalmente Quando a abertura já estava suficientemente grande Para permitir a passagem Mantiveram-na assim com um pedaço de madeira colocado Como se fosse uma trave ali E que poderia muito bem ter ficado marcado na parte inferior Já que todo o peso da laje o comprimiria contra a borda oposta Até então Eu me achava em terreno seguro Mas Como reconstruir o drama da meia-noite? Era claro que apenas uma pessoa podia introduzir-se na câmara E essa pessoa seria Branton A moça deveria ter esperado em cima O mordomo abriu a arca Passou para ela o conteúdo Provavelmente já que a arca estava vazia E depois E depois O que teria acontecido, Watson? Que explosão de vingança Havia eclodido subitamente na alma daquela apaixonada mulher celta Ao ver a sua mercê o homem que a tinha repudiado E talvez mais profundamente do que suspeitávamos O pedaço de madeira teria rolado por acaso E deixado Branton preso no lugar que se transformou A sua sepultura? Ela era culpada apenas do silêncio em relação ao destino do mordomo? Ou algum súbito golpe da sua mão teria tirado longe o apoio Fazendo com que a laje se fechasse Fosse como fosse Eu tive a impressão de ver o vulto dessa mulher ainda segurando o seu tesouro E fugindo desvairada pela escada circular Com os gritos abafados que deixava para trás Librando-o nos seus ouvidos Juntamente com as batidas frenéticas de mãos contra a laje de pedra Que mataria por sufocação o seu amante infiel Era esse o segredo do rosto pálido Dos nervos abalados Das gargalhadas histéricas na manhã seguinte Mas o que havia no cofre? O que ela teria feito com o conteúdo? É claro que deviam ser os fragmentos de metal E os calhaus que meu cliente havia retirado no lago Mas ela os atirara na água na primeira oportunidade Afim de apagar os últimos vestígios do crime Durante cerca de vinte minutos fiquei sentado Imóvel, pensando no caso Mas Gravy continuava de pé Muito pálido Agitando a lanterna e olhando para dentro do buraco São moedas de Carlos I? Disse examinando as poucas que ainda restavam no cofre Como vê, tínhamos razão ao fixar a data para o ritual É, talvez encontraremos outra coisa de Carlos I Exclamei Quando de repente me ocorreu o provável significado Das duas primeiras perguntas do ritual Vamos examinar o conteúdo da sacola que foi pescada no lago Subimos até o gabinete E Musgrave colocou diante de mim os fragmentos metálicos Compreendi que ele devia tê-los considerado de pouca importância Já que o metal estava quase negro e as pedras totalmente sem brilho Estreguei uma delas na manga E ela cintilou na concavidade da minha mão O trabalho de metal tinha a forma de duplo anel Mas estava entornado, perdendo a forma original É preciso ter em mente que o partido realista tinha um prestígio na Inglaterra Mesmo após a morte do rei E que quando finalmente resolveram fugir Devem ter deixado enterrados muitos dos seus bens mais preciosos Com a intenção de voltar e recuperá-los em tempos mais tranquilos Observei Meu antepassado Ralph Musgrave Era um destacado cavaleiro O braço direito de Carlos II Em suas viagens Disse o meu amigo Ah, verdade? Bom, eu creio que isso nos fornece O último elo de que precisávamos Devo congratulá-lo por tomar posse Embora de modo um tanto trágico De uma relíquia de grande valor intrínseco E de importância ainda maior como curiosidade histórica Que relíquia? Ele perguntou exasperado Nada menos que a antiga coroa dos reis da Inglaterra A coroa? Exatamente Considere o que diz o ritual O que ele diz? A quem pertenceu? A aquele que se foi? Isso ocorreu depois da execução de Carlos I E depois? Quem o terá? Aquele que virá Ou seja, Carlos II Cujo advento já estava previsto Não pode haver dúvida De que este dilema amassado e disforme Coroou a fronte dos reis Stuart E como isso foi parar no lago? Ah, esta é uma pergunta Que levaremos algum tempo para responder E esbocei para ele Toda a longa cadeia de suposições e provas Que eu havia elaborado O crepúsculo havia abaixado E a lua brilhava no céu Quando terminei a narrativa E por que Carlos II Não recuperou a coroa quando voltou? Perguntou Musgrave Guardando a relíquia na sacola de linho Bom Você tocou num ponto Que provavelmente jamais conseguiremos esclarecer É possível que o Musgrave que guardava o segredo Tenha morrido no intervalo E por algum lapso Deixou ao seu descendente essa orientação Sem explicar o que significava Dessa época Até hoje Passou de pai para filho E acabou caindo nas mãos de um homem Que desvendou o segredo E perdeu sua vida na aventura Esta é a história do ritual Musgrave Watson A coroa continua em Houston Embora houvesse algum empecilho legal E fosse necessário pagar uma soma considerável Para obterem a permissão de conservá-la Eu tenho a certeza de que se você mencionar o meu nome Eles terão prazer em mostrá-la Da mulher nunca mais se teve notícia E o mais provável é que tenha saído da Inglaterra Levando a lembrança do crime Para algum país além mar Fim do conto Olá, seja muito bem-vindo Você que é fã do canal Conto um Conto Você que ouve por horas e horas Ouve no carro No Walkman Ainda existe o Walkman? Não, as pessoas ouvem agora nos celulares Não é verdade? Eu tento gravar um pouquinho mais alto Para quem está no metrô, no trem Realmente aquele barulho Entra o vendedor Com licença, desculpa atrapalhar a sua viagem E aí você acaba não ouvindo o áudio Conto Não é verdade? Por isso que eu deixo um pouquinho a voz mais alta É claro que a gente perde um pouquinho na qualidade Mas ganha no volume Nem todos os celulares tem um grande volume Não sei nem porque eu estou falando isso Mas vamos lá para o Conto Senti um pouquinho aqui de... Você sabe que todos eles eram fãs de Edgar Allan Poe E essa coisa de ser emparedado Sempre nos remete ao Gato Preto Nos remete ao Barril de Amotilhado São contos de Edgar Allan Poe Que veio 50 anos antes Se você quiser acompanhar os making-offs das gravações Vá até o nosso Instagram Conto um conto Digita lá Conto um conto Underline Fávaro Que é o meu sobrenome Fávaro Sejam muito bem-vindos Eu adorei a história Eu achei excitante É legal essa coisa Dos dois conversando ali em volta da lareira O Sherlock Holmes Essa coisa Vem inglesa E ele é bagunceiro Mas ele é... Você vê no começo Como... Olha o Sherlock Como ele é exibido Como ele é pouco modesto E sinceramente A modéstia excessiva É um defeito muito grande Tem gente que deixa de ser notado Porque é muito modesto Não que é humildade Não considere Não confunda humildade com modéstia Você pode ser uma pessoa humilde Sem recorrer à modéstia excessiva Que pode se tornar às vezes até pedante Bom Gostei da história O que você achou Fazia tempo que eu não entrava na pele do Sherlock Holmes E gostei muito de passar essa hora com vocês Quero passar muitas outras Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau